Todo ser que vive, o nome é o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado avante ao céu, e mesmo o céu do pó, com tudo o que há em mim, confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, todo joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus, Todo ser confessado, levado seja aquele nome, teu santo nome, e mesmo o céu do pó, com tudo o que há em mim, Confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, Todo joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus, todo ser confessado, Glúvado seja o teu nome, teu santo nome, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, Eu quero te agradecer, por tudo o que tens feito, eu quero te agradecer, por tudo o que tens feito, Te agradecer, meu santo nome, teu 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 s Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Prefeitura, os trabalhadores em volta, moradores, Deus abençoe a todos nós. Interessante que eu não preparo a música que a gente vai compartilhar aqui, eu não costumo separar antes. É a hora que eu ponho o pendrive, o tema que vier é o tema que a gente compartilha. Em qualquer lugar que eu vou, sempre uso esse princípio. E hoje o tema oferecido aqui na música foi agradecimento, gratidão. Isso é algo muito importante, a gente reconhecer que Deus tem cuidado de nós. É muito importante a gente reconhecer que o Senhor tem feito tudo em nossas vidas, nada do que nós somos, nenhum lugar onde chegamos foi sem a ajuda do Senhor. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de demonstrarmos ao Senhor que nós realmente reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer. Deus é maravilhoso, Ele tem nos mostrado isso. Ele é totalmente santo, Ele não peca, não tem comunhão com o pecado, não tem comunhão com o mal, com as trevas. E a gente é tão pecador que a gente peca até sem querer. Aí Ele envia o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos perdoar para que possamos ter comunhão, para que possamos ter amizade, vínculo com Ele. Sem Jesus seria impossível nós sermos aceitos pela santidade de Deus. Deus é tão puro que um mínimo pecado nos afasta da presença dEle. É como se a gente tivesse se arrumado para sair com uma roupa clara e de repente a gente vai tomar um bolinho de café e o café cairia uma gota numa roupa clara, branca, cinza, o que fosse, numa cor bem clarinha. E a gente fala assim, eu não saio mais com essa roupa porque manchou de café. O pecado diante de Deus é assim. E Jesus seria aquele alvejante que purifica nossas vestimentas, a nossa roupa. E a gente olha no espelho e fala assim, essa roupa está legal, eu posso me apresentar diante dos meus colegas, diante das pessoas da sociedade com essa roupa porque ela está bem apresentável. É isso que Jesus transforma em nossas vidas. Nos torna apresentáveis e aceitáveis diante de Deus. E a palavra hoje é gratidão. Devemos agradecer ao Senhor, devemos mostrar a Ele a nossa gratidão porque Ele nos tornou aceitáveis diante dEle mesmo, por meio do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Que o Espírito Santo esteja fortalecendo nossa fé, os nossos corações para que a gente continue reconhecendo o Senhor como aquele que é o nosso guia, o nosso ajudador, aquele que cuida de nós. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse dia, um novo dia que o Senhor nos entrega. Senhor, que possamos fazer desse dia o melhor dia para a louvor e exaltação do Senhor. Queremos entregar nessa manhã a vida da Prefeitura, a vida de cada funcionário que aqui está. Te pedimos, Senhor, por cada trabalhador, pela prefeita da nossa cidade, por cada pessoa, Pai, que aqui está, pelos motoristas, pelos funcionários, Senhor, cada departamento representado aqui. Clamamos a Ti, Senhor. Esteja aguardando, esteja direcionando, esteja, Senhor, transformando cada vida, falando a cada coração. Te pedimos também pela vizinhança que está aqui ao redor. Senhor, as pessoas que moram aqui próximo, comércio e, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida. Senhor, que possamos compreender que somente em Jesus há salvação, que somente através de Jesus há perdão de pecados. queremos colocar a nossa vida em louvor e agradecimento nessa manhã. Te agradecemos por tudo e entregamos esse dia em suas mãos. Em nome de Jesus, amém.